Onde você vê deserto Onde você sente dor Eu vejo experiência Pra você mudar Quando vai chegar Quando vai chegar Você só não chega a perder Mas é aliviamento Porque antes do alívio Tem o sofrimento Não permita que essa luta Obre a sua paz Mas deixa 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 eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer Do meu tempo O amanhã não te pertenece Só confia em mim Deixa Deixa eu ter projetos comigo Deixa eu cuidar Dos meus olhos Os meus planos são Melhor ali Onde você vê deserto Eu vejo processo Onde você sente dor Eu vejo experiência Pra você mudar Quando vai chegar Quando vai chegar Você só não chega a perder Mas é aliviamento Porque antes do alívio Tem o sofrimento Não permita que essa luta Louve a sua paz Mas deixa 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 eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer o meu tempo O amanhã não te pertenece Só confia em mim Deixa 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 eu trabalhar do meu jeito Deixa eu cuidar dos seus sonhos Os meus planos são melhores O que ouro não viu O que ouro não viu O que não ouviu E nem sequer subiu A do seu coração É o que eu planejei É o que eu preparei É o que eu exerguei pra você O que ouro não viu O que ouro não viu E nem sequer subiu A do seu coração É o que eu planejei É o que eu preparei É o que eu exerguei pra você Deixa 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 eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer o meu tempo O amanhã não te pertenece Só confia em mim Só confia em mim Deixa Deixa meus projetos Seu ouvido Deixa eu cuidar dos seus sonhos Os seus planos são melhores Deixa 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 eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer o meu tempo O amanhã não te pertenece Só confia em mim Só confia em mim Não deixa Deixa meus projetos Contigo Deixa eu cuidar dos seus sonhos Os meus planos são melhores Então deixa Deixa eu cuidar dos seus sonhos Deixa eu cuidar dos seus sonhos O amanhã não te pertenece Deixa eu cuidar dos seus sonhos Deixa eu cuidar dos seus sonhos